Fonte Viva, capítulo 140, após Jesus. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo Divino Médico, que se ocultavam medrosos, com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te à cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a Divina Luz. Do alto, descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz, e sigamos-no, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Tchau. Tchau.